Música Salve galera, na última semana eu recebi uns vídeos do canto do recreio e do canto direito de grumari Eles estavam funcionando com altas ondas Aí eu marquei uma session com meu amigo Fabiano Passos E a gente foi no caminho olhando vários picos Mas antes de falar dessa sessão que foi irada Vocês notaram que eu falei praia de grumari? Pois é, eu sempre fiquei muito na dúvida Porque eu sempre ouvi os locais de lá falando praia do grumari E aí eu fui atrás pra saber o motivo Cara, e fiquei muito surpreso Bom, quem conta pra gente é o Marquinho Silva Ele é local lá do grumari Ex-surfista profissional e o cara da agência Indodreams Fala Matias, boa pergunta Praia do grumari ou praia de grumari? Então, poucos sabem, mas grumari é um bairro o menos populoso daqui do Rio Os locais gostam de chamar praia do grumari Falando em locais, eles são moradores de origens caiçara Hoje o grumari é a APA Desde 1989 Área de proteção ambiental, graças a Deus O grumari é muito conhecido pelas suas praias selvagens Que constituem desde a Praia Funda Praia do Perigoso Praia do Meio Praia do Inferno E a sua principal, a grande grumaria Grumaria é vizinha dos bairros da Barra de Guaratiba E do Recreio dos Bandeirantes Grumaria é gerenciada administrativamente Através de seus serviços públicos Pela Barra da Tijuca Grumaria recebe ondulações vindo do leste Até as ondulações maiores Que vêm do sul, sul-sudoeste Quebrando especialmente no canto direito da praia Até a 4 metros de altura Bombas iradas Beijo No lado esquerdo da praia São proporcionadas longas esquerdas Com ondulações vindo do leste Esquerdas com várias sessões manobráveis Bem divertidas Já no meio da praia São múltiplos picos Esquerdas e direitas Excelentes para high performance É isso aí galera Valeu, um grande abraço Pois é galera Eu não sabia que Grumaria era um bairro Pra mim Grumaria fazia parte do bairro Do Recreio dos Bandeirantes É mais ou menos como você morar em Floripa Ou em São Paulo Ou em alguma região do sul Ou do nordeste E surfar sempre num lugar E não saber que aquele lugar é um bairro Mas falando sobre a sessão Eu parti com Fabiano Passos Fabiano que é um surfista de base E de manobras bem sólidas Um cara Um ex-surfista profissional Que correu o QS Pega ondas de consequência Como pipeline Vários slabs O cara tem muita coragem E muita técnica E também anda muito bem Nas ondas pequenas e médias Enfim, eu fui com ele O Fabiano também é coach Faz surf trip com a galera também E ele também faz fotos aquáticas Vale a pena segui-lo no Instagram No caminho a gente passou direto Pelo final da barra E pela reserva Paramos no canto do recreio Onde tinha um surf Eu tinha recebido imagens do dia anterior E tinha altas ondas Mas nesse dia Cara, o crowd estava meio concentrado Muita gente junta E as séries estavam demorando Então seguimos caminho Paramos no canto direito da prainha Que tinha um surf Crowd pequeno Poucas pessoas na água Mas cara Estava na cabeça Grumari Porque eu tinha visto imagens Iradas do dia anterior E aí seguimos pra lá Porque Grumari estava na cabeça Que isso Isso é o que? Surf trip internacional Salina Salina Que isso Chegamos Barra de la Cruz Depois de 5 horas de viagem Chegamos no pico Olha Olha a outra Rangular Que isso Tem altas Olha a de trás Olha que onda perfeita O cara Chegou bem E aí Matias Gostou? Gostou? Ah, garoto Agora só tem uma coisa a dizer Abraço Grumari realmente Era a melhor opção Não era o melhor dia da semana Em termos de condições De ondas Para o surf Mas cara Ondas boas Direitas longas Para boas manobras Estavam rolando E a gente ficou por lá mesmo Como eu fui com o Fabiano A gente ficou revezando Nas imagens E eu fiquei focado Mais nele Dentro d'água Mas filmei uma onda Ou outra De alguns locais Como o Carlos Brunel Que acertou 3 manobras Em sequência Uma onda bem legal Teve também o Rogério Fogaça Que veio amassando Uma direita lá do outside Mas eu só consegui Pegar a parte final Ali nas últimas 3 manobras Uma onda também muito boa O Fabiano Passos Também achou direitas Muito boas E soltou várias manobras Eu também peguei algumas ondas Bem divertidas Consegui encaixar Umas boas curvas Achei que a prancha Andou muito bem Naquelas condições E cara Diferente de muitas outras vezes Eu achei melhor no vídeo Do que a sensação Que eu tive No momento Que eu fiz as manobras Realmente saí muito amarradão Daquela session Nos outros dias Grumari Voltou a melhorar Voltou a quebrar Com altas ondas Bem melhores Até do que esse dia Que eu surfei Mas eu não consegui chegar lá Enfim, perdi essas sessões Então é isso galera Essa foi a sessão Na praia do Grumari Na praia do bairro de Grumari Como eu não sabia disso Enfim, se gostou do vídeo Deixe o like Inscreva-se no canal Surf TV E boas ondas Um abraço